Meu filho prepara um mato e senta ao meu lado Vamos trocear, escute com atenção o que esse velho tem pra falar Há muito tempo que eu venho cansado de peliar Contra o peso da idade que está me castigando Divina linda gaúcha, a vida mais linda de se viver Hoje estou velho e cansado e meu legado é pra você Ter pai pra filha é o meu pedido, deixe minha alma viver Em cada canto dessa terra que eu deixo para você Conserve os costumes que trago, cavalo arado A linda com gato, as tradições do pago, não deixe morrer Ter pai pra filha é o meu pedido, deixe minha alma viver Em cada canto dessa terra que eu deixo para você Conserve os costumes que trago, cavalo arado A linda com gato, as tradições do pago, não deixe morrer Pra cantar com o Portal Gaúcho, de pai pra filho Paulo Fogaça, chega pra cá companheiro Alô Santa Catarina, alô Portal Gaúcho Obrigado pelo convite e vamos que eu amo, gurizada O meu braço calejado já está cansado, quer descansar Meus olhos já não me ajudam, as pernas tremulam para montar A minha voz ficou rouca, mas nem mal consigo falar E o meu cavalo delira eu consigo enciliar Hoje estou aqui sentado, olhando o campo na solidão Cada canto desta terra tem meu suor e o meu coração De pai pra filho é o meu pedido, deixe minha alma viver Em cada canto desta terra que eu deixo para você Em cada canto desta terra que eu deixo para você Conserve os costumes que trago, cavalo arado A linda com gato, as tradições do pago, não deixe morrer De pai pra filho é o meu pedido, deixe minha alma viver Em cada canto desta terra que eu deixo para você Conserve os costumes que trago, cavalo arado A linda com gato, as tradições do pago, não deixe morrer Não deixe morrer Não deixe morrer Em cada canto desta terra que eu deixo para você E o ano tironeando a venta dos tauras Relincho de baguais faíscas ao vento No brado perrunho do punho o barrabo A de cascos medonho ao relento Pelhando em favor da pampa A pilxa sovada em tiras Marcando fronteira pro lealdade Livrando os trastes da campa Na ventania rosguenta Branchando a daga gritos de liberdade Vento, cavalo, peão Marcas de cascos no chão Fronteiras em marcação Nosso ideal, meu rincão Em noites que o minuano assusta os cavalos Escuta o tropéu dos centauros posteiros Almas, charruas, cavalgam coxilhas Guardando as fronteiras do sul brasileiro Pelhando em favor da pampa A pilxa sovada em tiras Marcando fronteiras pro lealdade Livrando os trastes da pampa Na ventania rosguenta Branchando a daga gritos de liberdade Vendo do cavalo, peão Marcas de cascos no chão Fronteiras em marcação Fronteiras em marcação Nosso ideal, meu rincão Vendo do cavalo, meu rincão Marcas de cascos no chão Vendo do cavalo, meu rincão Marcas de cascos no chão Meu brincar Que dulce en casa tienen Tus recuerdos mercedita Aromada florecita Amor mío de una vez La conocí en el campo Allá muy lejos una tarde Donde crecen los trigales Provincia de Santa Fe Así nació Nosso querer Con ilusión Con muita fe Pero no sé Porque esta flor Dejó mi dor y solidão Y amándola Con otro amor Así llegué Compreender Lo que es querer O que es sofrer Porque lhe dei Meu coração Carinho É a saudade só ficando Dentro do meu coração Mas apesar do tempo Já passado mercedita Esta lembrança palpita Na minha triste canção Assim nasceu Assim nasceu Nosso querer Com ilusión Com ilusión Com muita fe Pero no sé Porque esta flor Porque esta flor Porque esta flor Dejó mi dor y solidão E o que es where E o que es sofrer E o que es sofrer Tá na estância do paredão Tinha o cavalo, o tordilho negro Foi mal domado, ficou redomão Esse gaúcho, o dono do bingo Desaviava qualquer peão Dava o tordilho negro de presente Pra quem montasse sem cair no chão Eu fui criado na lina de campo Não acredito em assombração Fui na estância topar o desafio Correu voado na população Era um domingo, clareava o dia Puxei o pingo e o povo reuniu Joguei os trastes no longo do taura Puxou a orelha, tive um arrepio Botei a ponta da bota no escribo Algum gaiato por perto sorriu Ainda disseram comigo Eram oito que molhou a perna Montou e caiu Saltei no lombo e gritei pro povo Este será o último desafio Tordilho negro berrava na espora Por vinte horas Por vinte horas ninguém mais nos viu Mas se o malé com o pingo corcobião Manchou de sangue a espora prateada Anoiteceu o povo pelo campo Procurando o morto pela invernada Compraram vela, fizeram caixão A minha alma estava encomendada A meia-noite mais de mil pessoas Fecharam na busca desacorçoadas Dali a pouco ouviram tropel Olhar o campo noite em lua arada Eu vinha vindo no Tordilho negro Feliz, saboreando uma marcha trodeada Olhei a perna na frente do povo Deixei a rédea arrastando o capim Banhado em suor o Tordilho negro Ficou pastando ao redor de mim Tinha uma prenda no meio do povo Muito gaúcha eu falei assim Venha provar a marcha do Tordilho Faça o favor, montem no cilindro Andou no pingo mais de meia hora Deu-me uma rosa lá no seu jardim Levei pra casa o meu Tordilho negro É mais uma história que chega no fim No mundo com tantas doenças O povo com pouca crença Eu venho pedir cantando Em sentimento e versos Eu venho pedir ao vento Dar uma volta no universo Pedir ao vento que leve lembranças pra minha terra Pedir ao vento que leve paz onde tem guerra Pedir ao vento que leve fartura onde tem miséria Pedir ao vento que leve um beijo nos lábios dela O vento foi, o vento veio Será que o vento já me atendeu? Só resta agora você entender Que este vento é o nosso Deus Pedir ao vento que leve o jovem perdido nas drogas Pedir ao vento que espalhe no céu o perfume da rosa Pedir ao vento que toda nação seja gloriosa Pedir ao vento que leve o jovem perdido nas drogas O vento foi, o vento veio Será que o vento já me atendeu? Só resta agora você entender Que este vento é o nosso Deus Pedir ao vento que leve a harmonia a todos os lares Pedir ao vento pra acalmar as ondas dos sete mares Pedir ao vento que leve a harmonia a todos os lares Pedir ao vento que leve embora a impureza dos ares Pedir ao vento que leve o jovem perdido nas drogas Pedir ao vento em orações que fiz nos altares O vento foi, o vento veio Será que o vento já me atendeu? Só resta agora você entender Que este vento é o nosso Deus Pedir ao vento pra nos conduzir na estrada da vida Pedir ao vento que encontre a criança desaparecida Pedir ao vento que dê ao doente conforto e guarida Pedir ao vento que a minha prece seja ouvida O vento foi, o vento veio Será que o vento já me atendeu? Só resta agora você entender Que este vento é o nosso Deus É o mar vehicle que a minha prece seja ouvida Que este vento foi, o ventoereum Quanto, está agora você entender Para a minha prece fastidura Ao vento flowing e marim Meu poncho em poncho, alonjuras batendo água E as águas que eu trago nele eram pra mim Asas de noite em meus ombros sobrando caça Longe das casas ombriadas, barra e cabine Faz tempo que eu não imalo meu poncho inteiro Nem abro as asas de noite pra um sol de abril Faz muitos dias que eu venho bancando tiro Das quatro patas do zanho peixando frio Troco um compasso de orelha cada pisada No mesmo tranco da várzea que se encharcou Toma nas abas sombreiras que em outros ventos Cuentaram as chuvas de agosto que Deus mandou Troco um compasso de orelha cada pisada No mesmo tranco da várzea que se encharcou Toma nas abas sombreiras que em outros ventos Cuentaram as chuvas de agosto que Deus mandou Meu sangue no garrou da noite o céu escuro E tudo que a noite escuta é seu clarim De patas batendo na água depois da várzea Freio e rosetas de espora no mesmo trim Falta distância de pago e sobra cavalo Na mesma ronda de campo que o céu deságua Quem tem um rumo de rancho para as quatro patas Bota seu mundo na estrada batendo água Porque se estrada me cobra pago o seu preço E desabrigo o caminho para o meu sustento Mesmo que o mundo desabrigo Num tempo feio Sei o que as asas do pão se trazem por dentro Porque se estrada me cobra pago o seu preço E desabrigo o caminho para o meu sustento Mesmo que o mundo desabe Num tempo feio Sei o que as asas do pão se trazem por dentro O que as asas do pão se trazem por dentro Ei, ah, ah, ah O enasso chegou, como é que tá? Já uma amedança tão linda Alegria da gauchada Ei, ah, ah, ah O enasso chegou, como é que tá? Já uma amedança tão linda Alegria da gauchada Te aproxei de companheiro Pro bandanto de galvão No embalo do carteiro Traga junto o coração O engalê dança animada Coisa igual eu tô pra ver Alegria da gauchada Ao bailar o Tchamame Seu passo traz a conquista Mensageira da paixão É a dança que mexe com o coração O Tchamame não tem fronteiras Tem limites pra sonhar E a festa só termina No dia clarear Ei, ah, ah, ah O enasso chegou, como é que tá? Já uma amedança tão linda Alegria da gauchada Ei, ah, ah, ah O enasso chegou, como é que tá? Tchamame dança tão linda Alegria da gauchada Te aproxei de companheiro Pro bandanto de galvão No embalo do carteiro Traga junto o coração O engalê dança animada Coisa igual eu tô pra ver Alegria da gauchada Ao bailar o Tchamame Seu passo traz a conquista Mensageira da paixão É a dança que mexe com o coração Tchamame não tem fronteiras Tchamame não tem fronteiras Tem limites pra sonhar E a festa só termina No dia clarear Ei, ah, ah, ah O enasso chegou, como é que tá? Tchamame dança tão linda Alegria da gauchada Ei, ah, ah, ah O enasso chegou, como é que tá? Tchamame dança tão linda Alegria da gauchada Ei, ah, ah, ah A alma de um gaucho se faz vida Quando plantada na terra Anjos bilchados clavam por justiça Mesmo que seja num brado funeral De guerra Ergue-te a uma campeira Num missal de sentimento Caiu-se lá, direito à terra Não debroça o que vai ser E abençoe essa gauchada Em garopado, o vento Eu ganhei esse papato com a bandeira No Rio Grande Quebrei a pata do cavalo Que é tanto ganhão Oh 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 Ohof E around-se os caralhos Que essa cor o mel Enrolado na bandeira, tô de casa na porteira Pra zampir, lá no céu Você! Enraxe o seu malo Enrolado na bandeira, tô de casa na porteira Pra zampir, lá no céu É a nossa bandeira! Ouvir orações, lamentos, gritos, descederam Amor, pelo ausência, o céu se abrindo De tanto que ele ia Ergam-se os caralhos que se foram Enrolado na bandeira, tô de casa na porteira Pra zampir, lá no céu Ergueu-se os caralhos que se foram Enrolado na bandeira, tô de casa na porteira Pra zampir, lá no céu Oi! Eu quero minhas bandeiras da minha pátria, companheiro! Nosso símbolo, companheiro! Ainda vejo cá de cima, a fronteira tão amada E o meu povo que não cansa De tanto que ele ia Ergam-se os caralhos que se foram Enrolado na bandeira, tô de casa na porteira Pra zampir, lá no céu Ergueu-se os caralhos que se foram Enrolado na bandeira, tô de casa na porteira Pra zampir, lá no céu Ergueu-se os caralhos que se foram Enrolado na bandeira, tô de casa na porteira Pra zampir, lá no céu Ergueu-se os caralhos que se foram Enrolado na bandeira, tô de casa na porteira Pra zampir, lá no céu Ergueu-se os caralhos que se foram Ergueu-se os caralhos que se foram O medo de andar solito Ouvindo vozes e grito E até do barco um apito na sua imaginação Os olhos esbugalhados do moleque assustado Olhando aquele mar bravo Ora doce, ora doce, ora salgado Num temporal de verão Sem camisa na beirada, com baixita remangada Botou o petiço na estrada Quando areia lhe guasqueou Sentiu um arrepio, sentiu um arrepio Como aquele ar frio Que o açude o açude o rio E as águas que ele viu Não lhe provocou Boqueiro e figueira dos matos E a bela lagoa dos patos Ó verdadeiro tesouro Lago verde azul Quem na América do azul Quem na América do sul Deus botou pra bebedouro Boqueiro e figueira dos matos E a bela lagoa dos patos Ó verdadeiro tesouro Lago verde azul Quem na América do sul Deus botou pra bebedouro Boqueiro e figueira dos Manaus Tempos que ainda tinham o bailado da tainha Quando o boto vinha com gaivotas em revoadas E entre outros animais, no meio dos juncais Surgiam patos vaguais, que hoje não se vê mais Este símbolo da goada Na noite de lua cheia, a gente sentava na areia Pra ver se ouvia a sereia, entre as ondas cantando E hoje eu volto ali, no lugar que eu vivi Onde nasci quando guri, me olho o lago em ti E me enxergo chorando Boqueiro e Figueira dos Matos E a bela Lagoa dos Patos Ó verdadeiro tesouro Lago verde azul, que na América do Sul Deus voltou pra bebedouro Boqueiro e Figueira dos Matos E a bela Lagoa dos Patos Ó verdadeiro tesouro Lago verde azul, que na América do Sul Deus botou pra bebedouro E a bela Lagoa dos Patos E a bela Lagoa dos Patos Teus brancos cabelos que o tempo cobri Com a prata parida de amor a teus filhos Saudade do velho que cedo partiu Ficaste sozinha, seguiste o teu trilho Ser filhos criados, trabalhos dobrados Te faz encanchada, o amor não cansou Seguido te vejo com olhos molhados Olhando esse homem que um dia embalou Descansa, mãe velha, te sinta ao meu lado Eu matista quente o teu coração São brasas ardentes, fiquemos calados Desfruta esta paz, segura em tuas mãos Se cresço e me esqueço de tudo falar É porque a vida me fez já tão quieto Mas quando no verso enxergo meus piás Aquece o meu peito, teus grandes afetos E este teu filho que em teu seio cresceu Conhece o amor, o mundo e a rua E já se fez pai, sabendo amar o seu E agora adormece em teu cor Descansa, mãe velha, te sinta ao meu lado E o matista quente o teu coração São brasas ardentes, fiquemos calados Descansa, mãe velha, te sinta ao meu lado 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 E o matista quente o teu coração São brasas ardentes, fiquemos calados São brasas ardentes, fiquemos calados São brasas ardentes, fiquemos calados Descansa, mãe velha, te sinta ao meu lado E o matista quente o teu coração São brasas ardentes, fiquemos calados Desfruta esta paz, seguro em tuas mãos Em tuas mãos Em tuas mãos Em tuas mãos O mundo que leva por diante não mostra sorriso na cara que tem É o mundo de tropa e de canto, de lombos sobados, dos fialos que vêm Eu deixo esse mundo de frente e apiando minhas garras por mal e por bem Mas também sei sonhar nos sonhos de um certo alguém O mundo tão rincho de poto, timido, destora e revolução O mundo que preza a bandeira, que faz a fronteira com sangue no chão Eu sou o guardião deste mundo de alma guerreira e rédea na mão Mas me piúço de paz quando o pão tem violão Sou o gaúcho de rédeas na mão Sou o gaúcho ponteando um violão Neste mundo de Deus sempre fiel ao meu chão Sou o gaúcho, meu laço e canção Sou o gaúcho ponteira e paixão Neste mundo que é meu Neste mundo que é meu, gaúcho é o meu coração Neste mundo que é meu, gaúcho é o meu coração Neste mundo que é meu, gaúcho é o meu coração O peito com jeito de pedra, de cerca, parrapa e flecha certeira Na vida mostrei o destino pra muito malino, sem ele nem beira A daga desenha desgraça pra alguém que me faça perder a espirveira Mas minha mão só me dá um certo olhar na boieira As médias que trago bem curtas evitam que o tempo dispare de mim A vida me atora de bala e cada balaço não é de festim Eu sou o garante de sustento, meu rumo e meu jeito gaúcho até o fim Mas sou pura emoção, se meu amor diz que sim Sou o gaúcho de idéias na mão Sou o gaúcho ponteando o violão Neste mundo de Deus, sempre fiel ao meu chão Sou o gaúcho de laço e canção Sou o gaúcho de idéia e paixão Neste mundo que é meu, gaúcho é o meu coração Sou o gaúcho de laço e canção Sou o gaúcho de leia e paixão Neste mundo que é meu, gaúcho é o meu coração Sou o gaúcho de idéias na mão Sou o gaúcho ponteando o violão Neste mundo de Deus, sempre fiel ao meu chão Sou o gaúcho de laço e canção Sou o gaúcho de leia e paixão Neste mundo que é meu, gaúcho é o meu coração 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 Não tinha cerca nem brete Tinha pior que dava fundo pra pintar mais de um ano e meio Como pedido de auxílio, tornego do pastoreio Nunca acreditei em bruxo, em lupi som e não creio Botei meus cacos no mouro, me entreverei no rodeio Levei aquele meu curso, me detirava cá do mato E fiz um bicho ao sacola, perrando quarenta e quatro Serrei fora no mouro, perenando doze braça E fez um zumo no espaço, e o touro do uma carcaça Vi dois distoros, dois tombo, e o meu laço reventou O cusco ficou enfrensado, e o moro se desnucou Touro, 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 touro pintado A teu neto, do teu neto, vai sofrer por teu pecado Touro, 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 touro pintado Tu vai te encontrar no céu, com o meu moro afamado Abri a perregritei, levaste a breca boludo Libre e amasando peito, e enterrei con cabo e tudo Deixei o facão tremendo, no peito duro do touro Me fez e fiz uma prece, a alma do pinto moro Pergui o pintado na cola, pra salvar meu cusco amigo Que hoje em rengo e sem dente, segue junto e tu comi Hoje só resta lembrança, nas noites de solidão Morreram o cusco e o pingo, e eu continuo em vião Se reis fora no moro, pererendo um doze braça Que fez um zumo no espaço, e o touro dobrou a carcaça Vi dois estouro, dois tombo, e o meu laço reventou O cusco ficou emprensado, e o moro se desnucou Touro, 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 touro pintado Até o neto do teu neto, vai sofrer por teu pecado Touro, 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 touro pintado Tu vai te encontrar no céu, com o meu mouro afamado Se reis fora no moro, pererendo um doze braça Que fez um zumo no espaço, e o touro dobrou a carcaça Vi dois estouro, dois tombo, e o meu laço reventou O cusco ficou emprensado, e o moro se desnucou Touro, 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 touro pintado Até o neto do teu neto, vai sofrer por teu pecado Touro, 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 touro pintado Tu vai te encontrar no céu, com o meu mouro afamado Tu vai te encontrar no céu, com o meu mouro afamado Tu vai te encontrar no céu, com o meu mouro afamado A CIDADE NO BRASIL Eu saí de casa em busca do sonho de ter o mundo Abre mão de tudo, paz e amigos e um grande amor Ainda lembro o dia na despedida quando ela disse Procure sua sorte e um dia volte pra me levar Lembra aquelas cartas que eu escrevia e que eu dizia Ter encontrado aquela sorte que veio buscar Era só mentira, eu tinha vergonha de admitir que eu fracassei Acho que de novo a minha vida eu vou mudar Eu estou pensando em voltar atrás, pois nesta cidade já não dá mais Vou mudar meus planos, pois os que eu fiz não deram em nada Quando a gente sonha quer conquistar, mas vi que é difícil realizar Vou largar de tudo, juntar as coisas e pegar a estrada A vida é um jogo e se ganha e perde Mas quem não arrisca não tem direito de julgar A vida é um jogo onde vale tudo Vou sair do mundo e tentar a sorte em outro lugar Eu saí de casa em busca do sonho de ter um mundo Abre mão de tudo, paz e amigos e tanto amor Ainda lembro o dia na despedida quando ela disse Procure sua sorte e um dia volte pra me levar Lembra aquelas cartas que eu escrevia e que eu dizia Eu tinha vergonha de admitir que eu fracassei Acho que de novo a minha vida eu vou mudar Eu estou pensando em voltar atrás, pois nesta cidade já não dá mais Vou mudar meus planos, pois os que eu fiz não deram em nada Quando a gente sonha quer conquistar, mas vi que é difícil realizar Vou largar de tudo, juntar as coisas e pegar a estrada A vida é um jogo e se ganha e perde Mas quem não arrisca não tem direito de julgar A vida é um jogo onde vale tudo Vou sair do mundo e tentar a sorte em outro lugar O vento pelas costilhas vai gineteando Levando tudo, levando tudo por diante e não deixa nada em pé Árvores e pastagens se entreverando Parecendo até figuras de um tiamame Arrancando o ar amados, deixa solto todo o gado Pra escapar só por sorte da fúria do vento norte Raios riscão céu por todo lado Trovões que estremecem até o chão O vento vem dedilhando o ar amados Como se fossem as cordas de um violão O vento vem dedilhando o ar amados Como se fossem as cordas de um violão Saiu galopando um bingo bem ligeiro Campeando um gato revolto num capão O vento vem como lança em meu peito Me atirando direto contra o chão Arrancou toda a encilha Pisou de ouro e na virilha Por Deus que enxerguei a morte Na fúria do vento norte Raios riscão céu por todo lado Trovões que estremecem até o chão O vento vem dedilhando o ar amados Como se fossem as cordas de um violão O vento vem dedilhando o ar amados Como se fossem as cordas de um violão Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto